Boa noite. No Vale do Mucuri, uma pessoa morreu e outras oito ficaram feridas em um acidente entre três veículos. Uma carreta, um ônibus e um carro de passeio. Foi na BR-116, num trecho próximo à cidade de Catuji. O que sobrou do carro foi um amontoado de ferro retorcido. O ônibus foi parar nessa ribanceira. Apenas a frente era vista deste ponto da pista. A carga da carreta era de papelão. Ela ficou espalhada pelo asfalto. No automóvel, o motorista morreu no local. A Polícia Rodoviária Federal recebeu informações de que um dos motoristas pode ter perdido o controle direcional do veículo e invadido a faixa contrária e provocado o acidente. A equipe da PRF foi acionada por volta às seis horas da manhã. Chegamos no local do acidente. Encontramos a pista fechada em ambos os sentidos. A carga de um veículo de carga estava esparramada pela pista, um ônibus fora da pista e um veículo de passeio totalmente destruído. A princípio, a dinâmica que foi constatada é que um dos veículos invadiu a contramão. Não sabemos precisar se foi o veículo de carga ou se foi o carro pequeno. Nessa invasão de contramão, houve uma colisão frontal e, posteriormente, o veículo de carga acabou atingindo o ônibus, jogando o ônibus para fora da pista e o carro pequeno também para fora da pista. Segundo informações, o ônibus saiu de BH com 36 passageiros. O destino era a cidade de Medina, no Vale do Jequitinhonha. Seis viajantes foram feridos e levados para hospitais na região. No local, uma equipe fez a retirada dos pertences e transferiram para esse caminhão. Heber lamentou o acidente. Ele disse que o motorista da carreta dirigia o veículo em horário não permitido. É uma carreta que perdeu o controle e atingiu o ônibus. Pegou o ônibus, a carreta invadiu a contramão e colidiu com o ônibus e com outro automóvel, que o motorista do automóvel ia ter a óbita. E tinham quantas pessoas no ônibus? Trinta e seis. Quantas feridas? Seis. Alguém grave? Não, não. Só coisa leve. Uma carreta, ela é com 30 metros, ela só poderia transitar a partir das seis da manhã. Cerca de dez vítimas foram levadas para os hospitais, tanto de Itaubim, Padre Paraíso e Teófilo Ottoni, incluindo os dois condutores do ônibus e o do veículo de carga. E o condutor do carro pequeno do Fiat Uno veio a óbito no local. A Polícia Rodoviária Federal multou o motorista da carreta por dirigir em horário não permitido pela lei.